Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus. Nosso Senhor, irmãos, a Deus. Nosso Senhor, a Deus. Quero ser, irmão, e muito amado pelo convite. Amém? Eu te concedo muitos anos de vida e felicidade. Amém. Obrigado, Pai, e Vida, e Felicidade. Quanto som a adoradora pela excelência quente essa noite? Amém. Oh, aleluia. 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 Vés maravilhoso, Senhor. Aleluia. 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 Quero dar o melhor de mim Quero ofecer Sacrifício de louvor Quero ser bem mais Do que Jesus Um adorador por esse bem Me tornar E eu não vou me importar O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver E eu não posso me calar Bem adorçado em meu venho Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser bem mais Porque eu já sou Um adorador por excelência Me tornar E eu não vou me importar O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Eu não posso me calar Tenho adorçado Um adorador por excelência 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 Obrigado.